Vê se tem alguma base por aqui, suprimentos, caralho, tipo, pra ver se o governo ainda existe, tá entendendo? Eles tão por aí fazendo algum trabalho de campo nos frenéticos, estudando eles. Eles têm recursos pra fazer isso, enquanto a gente tá aqui passando fome, lutando pra sobreviver. Eu segui eles até as cavernas da gruta, sabe onde ficam? Sim. Eles tinham sensores de movimento, medindo quantos frenéticos usam a caverna durante o dia e... Mike, eram milhares. É mesmo. Eles disseram que todos os frenéticos da área de Cascade, ao sul do Lago Crater e ao norte da Pedra Smith, todos eles usam essas cavernas vulcânicas pra hibernar. Então, se a gente explodir as cavernas, talvez sobre menos deles pra incomodar. Aí, essa sua ideia, ela faz sentido, mas... Pra um trabalho desses, vamos precisar de bastante TNT. Você queria ajuda pra deixar o Lago Lost mais seguro. Esse é o jeito. E aí, essa sua ideia, ela faz sentido, mas me encontre na ponte daqui a alguns minutos. Sei onde conseguir isso. St. John? Você tinha que estar na fazenda uma hora atrás. O cara disse que tem uma pátia esperando. Pois é, esquiso. Então, eu tô ocupado. Sabe, o Iron Mike e eu estamos justamente saindo em uma missão. Você e o Iron Mike? Você vai pra lá hoje mesmo. Ou você e o teu namorado maneta vão ser jogados na merda. Tá me ouvindo? Sem tona em piedade. É, tá beleza. Eu vou dar um jeito nisso. Desligo. Eu vou dar um jeito nisso. Eu vou dar um jeito nisso.